E aí Merda É, você tá bem? Ah, tô, tô bem Percebi que a parada ia ficar violenta E eu não queria sair com o osso quebrado Ou toda ferrada Não, 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 eu saquei tudo Eu entendi o seu raciocínio Mas você foi muito doida Eu sou a Ru Sou a Jules Pra onde? E você tá indo Casa, eu acho Posso com você? Eu sou a Jules Deixa eu ver Ai Desculpa, foi mal Eu sou a Jules Eu sou a Jules Eu sou a Jules Eu sou a Jules Eu tive uma ideia Qual? Quer ficar doidona? Eu sou a Jules